Aí pessoal, são 4 horas e 15 minutos, comigo aqui o companheiro Flávio Evangelista, repórter cinematográfico. Nós estamos nos aproximando de um local em que acredito que mais de 100 anos se aguardava esse momento. Tô ouvindo barulho de abelha aqui, hein? É drone? Então vamos lá. Tem muitos buracos que eu tô vendo aqui, com calma e com cuidado. Estamos nos aproximando do local onde acontece, desde a noite de ontem, 18 de abril de 2017. Falei pra você que tem muito buraco? Acabei de cair. Outro buraco? Outra queda? Registrando aqui esse momento, tá? Eu vou parar um pouquinho. Já caí duas vezes. A gente tá aqui, ó. É nesse local onde as águas do São Francisco se encontram com as águas do Açú de Aptácio Pessoa. Flávio, entra aqui nesse vídeo, por favor. Mesmo com o contra-luz. Cuidado, porque tem muito buraco. Cuidado. Esses buracos são feitos pela própria natureza. Mesmo com o contra-luz, mas ao fundo as imagens das águas do Rio São Francisco e do Aptácio Pessoa, na data de 19 de abril de 2017. Pra guardar pra eternidade esse momento. Só que tem um detalhe. Daqui a pouco, ainda hoje, nós vamos mostrar pra vocês no portal anoticia.tv todos esses momentos, digamos assim, de emoção. Aqui, as imagens do Rio Paraíba, na realidade, já dentro da bacia do Açú de Aptácio Pessoa, o Encontro das Águas do São Francisco com as Águas de Boqueirão. Eu vou dar uma arrumada aqui depois da queda e daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês.